Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim mostrar pra vocês como criar uma conta no aplicativo TikTok, na rede social TikTok. O procedimento é bem simples, você pode criar uma conta a partir de uma outra rede social sua, a partir de uma outra conta, como por exemplo sua conta do Facebook ou sua conta Google, mas também dá pra criar através de um e-mail individual. Vamos lá então! Bom pessoal, eu estou usando um dispositivo Android, então nós viemos aqui na loja Play Store, na loja de aplicativos. Se você estiver usando o iPhone, você vai na loja de aplicativos do iPhone e faz download do TikTok. Eu vou pesquisar aqui e vou pedir pra fazer a instalação. Ele é um aplicativo relativamente leve, então ele vai fazer o download rapidamente. Com o aplicativo instalado, então nós vamos abrir, e aí na página inicial, a primeira vez que você abrir o TikTok, ele vai te dar algumas mensagens que você pode pular, e aí ele pede pra você selecionar seus temas de interesse. Então você pode selecionar alguns desses, através disso ele vai personalizar depois seu feed, então ele vai te trazer coisas relacionadas ao que você escolheu. Mas você pode pular essa etapa também, eu vou pular, aí ele dá uma instruçãozinha que é só você ir deslizando pra cima pra ver os vídeos do TikTok. Eu vou clicar pra começar. Então ele já me traz aqui pra um vídeo, e ele dá um tutorial falando que eu posso deslizar pra continuar vendo os vídeos. Mas pra criar uma conta mesmo, você deve vir aqui em perfil, no lado inferior direito, nesse bonequinho aqui ó, perfil. E aí ele vai te apresentar essas opções, você pode criar uma conta TikTok usando seu telefone ou e-mail, ou usar uma dessas outras contas pra criar seu TikTok. Facebook, Google ou Twitter. Mas eu vou aqui em usar telefone ou e-mail. Você coloca sua data de nascimento, eu vou colocar qualquer data aqui, só pra ele deixar eu gravar esse vídeo. Aí você clica em avançar. Então ele vai pedir seu número de telefone, ou um endereço de e-mail aqui em cima, olha só. O mais fácil vai ser usar o número de telefone, porque ele já vai mandar um código de confirmação pro teu celular. Mas você também pode usar um e-mail, se você quiser. E ele vai enviar um link de confirmação lá pro seu e-mail. Eu vou colocar aqui então com telefone. E aí você digita o telefone e manda enviar código. Você clica aqui em enviar código. E ele vai entrar então no modo de aguardar receber a mensagem do SMS. E tá feito a sua conta, tá criada a sua conta. É simples assim, pessoal. Se você voltar ali em perfil de novo, olha só. Você consegue visualizar seu perfil. E personalizar ele, beleza? O procedimento é esse, é só isso, simples assim. Se gostou desse tutorial, deixa um like. Se inscreva no Hipertutoriais e dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Valeu e até o próximo vídeo.